eu desde criança sempre fui uma menina muito gordinha sempre tive dificuldade de ter o meu corpo magro e o que mais doía é que a minha mãe falava que eu era gorda que eu tava ficando feia que se eu continuasse nesse ritmo nenhum homem ia me querer que ninguém ia gostar de mim que ninguém ia me amar e ouvir isso da pessoa em que mais me amava e que eu mais amava era muito doloroso e eu fui crescendo acreditando que ninguém nunca ia me amar então eu fui pegando idade fui crescendo fui me interessando por alguns garotinhos da escola a gente até dava beijinhos mas eu não conseguia acreditar que passava disso e eu juro pra vocês que alguns garotos até se interessavam de verdade por mim porque apesar de ser gordinha sempre fui muito bonito cabelo rosto sorriso e alguns queriam coisas mais sérias comigo mas eu nunca conseguia dar continuidade num relacionamento sério por acreditar que era mentira que era ilusão que eu me fazer sofrer que estavam brincando com a minha cara eu não acreditava que as pessoas iriam me amar eu não acreditava que isso poderia acontecer eu não entendi porque disso o tempo foi passando e quando eu fiz mais ou menos os 18 anos de idade eu nunca tinha namorado nunca tinha assumido ninguém e os parentes ficavam você não vai namorar você não vai ter namorado sabe ficavam nessa cobrança e eu não conseguia me relacionar com ninguém algo dentro de mim não permitia eu me sentir amada e eu não sabia que era por conta do que minha mãe falava pra mim eu apenas acreditava que eu não merecia ser amada por ninguém porque ninguém ia amar o meu corpo ninguém ia gostar de mim daquele jeito eu não era suficiente para um homem qualquer mulher era mais bonita do que eu enfim fui pegando idade e com os meus 22 anos de idade eu decidi sair de casa fui morar com o meu pai nessa época eu saía muito eu bebia muito eu pegava um monte de boy um monte de mulher o que o que vinha eu tava pegando mas nada sério sempre era assim beijinho peguete tal com 24 anos de idade eu saí da casa do meu pai já tava trabalhando independente e aluguei uma casa pra mim com muito custo comprei todos os meus móveis mobiliei minha casa e uma amiga minha que era casada falou que o marido dela tinha um amigo e que podíamos sair nós quatro ela com o marido eu e o amigo do marido eu super topei até porque não ia passar de peguete mesmo só ia ser uns beijos e uns pegas nada mais enfim fomos para o rolê e o cara não tinha atitude nenhuma então eu falei vem cá lasquei ele o beijo na boca e dali em diante a gente começou a se pegar nesse dia a gente ficou se pegando se pegando no final da noite ele falou posso dormir na sua casa como eu já morava sozinha ah claro que sim né e ali ele ficou nós dormimos juntos e a noite foi incrível foi maravilhosa e assim ele tinha um jeitinho diferente de falar de mim de subir a minha estima minha autoestima de me fazer me sentir amada né e ele dormiu de um dia para o outro de dia para o outro e como era final de semana ele ficou até o meio da semana então tipo quarta-feira quando eu acordei para trabalhar ele foi embora porque todos os outros dias ele não foi embora eu ia trabalhar e ele ficava na minha casa e eu achava aquilo máximo chegar do trabalho ele tá lá e ele era um cara legal né ele me ajudava na casa fazer comida e eu de fato estava me sentindo muito amada por ele eu lembro que ele foi embora na quarta na quinta eu já queria que ele voltasse e ele começou a vir dormir na minha casa todos os dias e de fato quando você dorme todo dia a gente se tornou marido e mulher né aquele famoso amigado e estava tudo indo muito bem até mais ou menos os três meses de namoro depois dos três meses de namoro ele começou com coisinhas do tipo ai mas você vai sair para tal lugar ai mas você vai encontrar esses amigos ai mas eu não quero que você faz isso eu não quero que você faz aquilo e eu fui abdicando assim de algumas coisas que eu fazia na vida de solteira para dar certo na vida de casado porque é isso que a gente acredita principalmente porque era a primeira vez que eu estava me sentindo amada de verdade pelo menos era o que eu acreditava né e de pouco a pouco ele foi cortando a minha liberdade ele foi tirando as minhas asas e eu fui acreditando que isso era normal dentro de um relacionamento que é normal dentro de um relacionamento a gente deixar algumas coisas mesmo só que aí foi quando as coisas começaram a mudar o rumo eu lembro que eu estava já em casa já tinha deixado a minha vida de solteira já tinha deixado de conversar com várias amizades de frequentar vários lugares de sair com várias pessoas estava a famosa dona de casa ali né cozinhando, arrumando casa e vivendo na vida de casada teve um dia que ele simplesmente sumiu e assim eu ligava para ele, ele não atendia, não atendia, não atendia ai era uma hora da manhã quando eu consegui falar com ele, ele atendeu o telefone chapadaço e ele estava nessa época bebendo demais da conta e ai eu liguei para ele, ele atendeu, falou que estava na casa do amigo dele e eu, poxa, você não avisa nem nada e eu escutei bochechinho de mulher no fundo e eu fui e falei, você está com mulher aí? e ele tipo, na maior cara de pau respondeu, sim, estou aqui com a Camila e eu tipo, não acredito que ele está fazendo isso tipo, cara, eu nem acreditei, eu só sei que eu desliguei o telefone e eu chorei tanto, chorei tanto esse dia, eu fiquei tão mal, tão abatida, sabe? tipo, respirei fundo e ele chegou em casa no outro dia, 5 horas da tarde e lá estava eu fazendo comida para a gente ele chegou, eu estava assim, tão baqueada que eu fingi que nada tinha acontecido eu simplesmente passei por cima do que tinha acontecido para a gente não brigar ou para ele não me magoar mais com as palavras dele com o que estava acontecendo, eu preferi ignorar daí em diante, o nosso relacionamento só foi decaindo, decaindo, decaindo e ele saindo, ele bebendo, ele fazendo as graças dele e eu me sentindo cada vez pior até que chegou um dia que um amigo meu de muitos anos assim, um amigo que eu sempre fui apaixonada me mandou o convite para a festa de aniversário dele e na hora eu convidei o meu marido para ir comigo e ele já falou que não, que não iria e eu já falei, pois eu vou porque no momento em que eu estava machucada como eu estava sendo desprezada, humilhada deixada para depois do jeito que eu estava sendo eu já estava cansando daquela situação e um amigo meu de muitos anos que eu sempre amei demais ter me convidado para o aniversário eu não ia abrir mão de estar na festa dele por conta do que eu estava vivendo, sabe? muito pelo contrário eu vi desse convite uma oportunidade de começar a sair da situação que eu estava do buraco que eu estava me sentindo, né? e aí ele falou, não vou eu falei, pois eu vou e ele então vai e ficou naquela cara de, né? cara ruim pois eu fui e eu curti pra caramba eu fui com a minha irmã encontrei todos os meus amigos bebi horrores curti, dancei cheguei em casa 6 horas da manhã com a minha irmã para não acordar ele nós dormimos no colchão no chão no outro dia nós acordamos ele nem olhou na minha cara nem olhou na minha cara e aí minha irmã me chamou para almoçar na casa do meu pai que era duas quadras lá de casa e como ele estava cortando a minha liberdade nem na casa do meu pai não estava indo pois eu falei, eu vou almoçar ele não quis ir, eu fui e aí chegou lá na hora da volta eu falei, vou voltar pra casa estava cansada, vou dormir minha irmã falou vou voltar com você para pegar minhas coisas e ir embora para a minha casa que é meio trabalho eu falei, não, beleza quando eu cheguei lá em casa que eu fui tomar banho ele começou a simplesmente gritar comigo falando pra mim que eu não prestava que eu não valia nada porque que tipo de mulher era eu que estava na rua bebendo cachaça que eu tinha que tomar vergonha na minha cara tipo, eu não estava fazendo nada diferente dele né e olha que eu ainda estava tipo, na casa do meu pai com a minha irmã com os meus amigos eu não estava dando perdido em ninguém entendeu? ele sabia onde eu estava que horas eu ia chegar que horas eu fui enfim, minha irmã começou a surtar com ele gritar com ele falando pra ele pra ele me respeitar ele começou a falar que a vontade dele era de matar nós duas eu saí do banho tentei acalmar minha irmã pra situação não piorar e naquele momento ele virou pra mim e falou assim eu quero que você saia daqui eu quero que você vá embora não quero que você fique aqui mais gente, detalhe a casa era minha os móveis eram meus quem era ele pra mandar eu embora da minha casa mas como ele começou a me ameaçar eu fiquei com medo e pra evitar qualquer tipo de situação pior eu peguei as minhas coisas e fui embora pra casa da minha mãe bom, fui embora pra casa da minha mãe e ele ficou lá o que mais me doeu foram os meus móveis que eu lutei pra caramba pra conquistar né e aí eu fui atrás bati no portão implorei pra voltar chorei sabe tipo, fui atrás e ele não quis ele bateu o pé e não quis voltar comigo não quis e assim eu fiquei muito magoada com tudo isso mas eu consegui seguir com a minha cabeça erguida hoje tem três meses que a gente tá separado e eu juro pra vocês que só agora depois de três meses que eu consegui identificar o quanto eu vivia dentro de um relacionamento tóxico acreditando que ele me amava simplesmente porque desde a minha infância eu pensei que nunca seria amada pelo meu corpo e como ele me elogiava me achava bonita e gostosa e eu gostava dele também eu me apeguei nisso só nisso porém por trás de todo esse tratamento de princesa ele manipulava situações pra me cortar pra não me deixar me aproximar da minha família dos meus primos dos meus amigos então de fato eu me apeguei numa coisa super pequena e acreditei que isso era o mais importante da minha vida oi my cats tudo bem com vocês hoje a gente tá falando sobre aceitação e corpo o começo da história a gente fala que desde criança ela era gordinha e que a mãe dela era a pessoa que mais julgava ela uma das coisas interessantes da história é que eu sempre bato nessa tecla uma criança ela não vai no supermercado fazer compras não tem como ela escolher o que ela come o que ela não come quem faz a comida dela se você é mãe e a sua filha ou seu filho tem problema de peso seja por ser muito magra ou por ser muito gordinho esse tratamento tem que partir da mãe se a mãe não mudar a rotina alimentar dentro de casa e os próprios pais que cuidam da alimentação do filho se educarem eles não vão conseguir passar essa educação pros filhos então é injusto uma mãe criticar o corpo de um filho quando é ela quem faz as compras do mercado quem enche a geladeira às vezes de guloseima quem deixa a criança comer o que quer então é muito doloroso na verdade você ver uma mãe julgando um filho nesse nível sendo que era ela que deveria dar o maior apoio o maior cuidado ensinar o seu filho a amar independente de qualquer coisa e o resultado disso é ela ter bloqueios nos relacionamentos dela ela acreditar que não ia conseguir ser amada porque a própria mãe julgava ela simplesmente por um corpo que hoje em dia gente é um tabu que a gente já quebrou a gente tem que entender que não existe isso de ninguém te querer pelo seu corpo hoje as pessoas estão mais assim eu te quero pelo jeito que você pensa pela atitude que você tem com o próximo pela atitude que você tem com os animais pela atitude que você tem com as plantas e não porque você é magra ou você é gorda então eu achei uma história muito interessante tanto pra gente ficar em alerta sobre isso sobre a educação alimentar de uma criança vem dos pais os pais precisam se reeducar e também pra falar sobre as consequências que isso pode causar no futuro na vida de um filho então ela acabou aceitando migalhas de uma pessoa porque acreditava que a pessoa amava o corpo dela então ela se apegou a uma coisa muito pequena e isso tem que ser falado porque não pode a gente não pode simplesmente acreditar que alguém não vai amar a gente por conta do nosso corpo quando a gente se ama e a gente é segura de nós mesmos pronto só acreditar que uma hora as coisas vão fluir vão acontecer e você vai sim ser feliz se você também já passou por algum tipo de situação deixe nos comentários me mande sua história curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo tudo começou quando eu tinha 13 anos de idade a minha mãe meu pai e eu tivemos que mudar de Recife para Paraíba por conta do trabalho do meu pai eu sempre fui uma menina que me relacionava muito bem fazia amizades muito fácil então quando eu cheguei lá tudo era novo escola nova amizades nova e eu fiz amizades com várias pessoas e tinha uma garota em especial que ela se aproximou muito de mim e nós éramos muito amigas até que eu contei para ela que eu estava gostando de um garoto da escola que eu gostava estava apaixonadinha por ele e ela também me contou por quem que ela estava gostando quem que era que ela era apaixonada e a gente sempre ria e brincava até que teve um dia que ela falou olha ele te olha eu acho que ele gosta de você por que você não conta para ele eu falei não, não quero contar eu tinha vergonha para essas coisas eu teria coragem de conversar com ele na amizade mas não para um relacionamento eu até me sentia um pouco insegura em questão disso ainda eu era nova e ela falou e se eu falar eu falei ah, eu acho que não vai dar certo ela vai deixa eu falar aí eu falei tudo bem que ela poderia falar e ela contou para o garoto que eu gostava dele no outro dia o garoto chegou em mim e falou assim para mim olha só eu não quero você falando por aí que você gosta de mim você é gorda feia seus dentes são nojentos o seu cabelo fede eu não gosto de você e eu não quero você colocando meu nome na sua boca não é para falar para ninguém mais que você gosta de mim tá ouvido? tá ouvindo? e ele saiu sabe e naquela hora eu fiquei pasmada com o que aconteceu eu lembro que eu corri para o banheiro e eu ficava me olhando no espelho e eu só sabia chorar 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 e eu queria emagrecer sabe minha meta era emagrecer era ficar bonita eu as palavras dele foram muito pesadas sabe e teve um peso muito grande em mim então eu cheguei em casa e no outro dia eu só eu só não queria ir para a escola eu não queria ver aquele garoto novamente eu fiquei com um pouco de vergonha de outras pessoas terem ouvido como ele falou comigo de tudo que ele me disse e muitas pessoas riam disso né então eu me sentia muito mal então eu pensava que assim se eu vomitasse as minhas gordurinhas sairiam junto com a comida sabe então eu comecei a enfiar o dedo na minha garganta para começar a vomitar e eu tudo que eu comia eu queria vomitar então eu peguei e comecei a tomar shampoo sabe para poder forçar o meu vômito e aquilo acabava fazendo com que eu vomitasse e com o tempo já estava vindo natural às vezes eu estava deitada e eu começava a vomitar sabe mas passou uns 3, 4 dias depois de tudo isso que estava acontecendo que eu estava me sentindo mal meu pai perdeu o emprego e a gente teve que voltar para Recife e quando a gente voltou para Recife eu já estava vomitando muito muito e no caminho a minha mãe percebeu que às vezes o carro tremeu às vezes a gente parar para comer no restaurante eu vomitava eu tinha que ir para o banheiro então minha mãe me levou no médico e viu que eu tinha desenvolvido bulimia e que eu estava e merecendo minha mãe percebeu que eu não estava bem sabe que alguma coisa estava mal a minha aparência o meu corpo a minha estima até a forma que eu conversar tinha mudado então minha mãe sabia que alguma coisa estava acontecendo principalmente por eu ter desenvolvido bulimia e eu estava vomitando tudo que eu comia ou às vezes o que eu nem comia só de eu andar às vezes eu vomitava e aí minha mãe começou a conversar comigo e ela começou a perguntar o que tinha acontecido sabe e eu peguei e contei para ela o que tinha acontecido eu contei para ela como o garoto tinha falado comigo eu contei para ela o que eu tinha tomado de shampoo e que eu era muito infeliz porque eu não gostava de mim não gostava do meu corpo e a minha mãe ela sentiu muito a minha dor sabe e ela se arrependeu muito de não ter percebido isso antes de não ter me ajudado ou de não ter me passado uma confiança para eu ter contado isso para ela no dia que aconteceu entendeu para ela pelo menos ter tomado uma medida na escola ou alguma coisa do tipo mas eu também não quis sabe e ela me levou na nutricionista e ela disse minha filha não é assim que as coisas funcionam porque eu tinha emagrecido mas de forma doente eu estava doente e não é assim sabe isso tudo por conta de peso de palavra de uma pessoa que nem sabia quem eu era então ela começou a mudar completamente a educação alimentar na minha casa para poder me ajudar a manter a minha alimentação de forma saudável e curar o meu problema de estômago que eu tinha desenvolvido e ela guardou segredos sabe ela não contou nem para o meu pai nem para nenhum dos meus amigos nem familiares tudo o que tinha acontecido e com certeza eu tinha desenvolvido depressão nesse tempo então eu estava muito mal e com todo o apoio toda a ajuda da minha mãe aquilo começou a ser curado sabe minha mãe começou a me ajudar começou a me ensinar a me amar e aquilo me fez muito bem então eu aprendi uma coisa muito legal antes de você sentir o peso das palavras que são ditas primeiro analise pela boca de quem que elas estão sendo ditas sabe era um garoto que eu gostava mas o que ele me disse foi infeliz e ele não se importou com o que isso poderia me causar mas eu me importei muito com o que ele disse e aquilo me desenvolveu um problema de saúde muito grande então antes de vocês carregarem o peso do que as pessoas estão te xingando ou estão te falando primeiro analisa se essa pessoa tem algum valor na sua vida assim esse garoto nem tinha nenhum valor eu só gostava dele mas ele não era nada de especial assim sabe então não tentem emagrecer de forma doente ou engordar de forma doente sabe tenta buscar sempre uma alimentação saudável coisas saudáveis se você não estiver satisfeito com você entendeu porque se você estiver satisfeito você não tem que deixar ninguém falar como você está e nem se atingir por isso entendeu o problema é seu se você está feliz é o que importa oi oi my cats tudo bem com vocês o vídeo de hoje a gente fala de um tema importantíssimo que é a bulimia que são pessoas que as vezes tem esse problema e gente em questão de corpo hoje em dia não existe esse negócio de corpo padrão de magrinha de gordinha você tem que ter o corpo que você se sente feliz se você está feliz é o que importa entendeu não deixe que uma pessoa fale para você como você tem que ser eu Paulo sempre fui muito magra e é horrível chegar no meu pai e meu pai falar que eu tenho que dar engordadinha ou a minha tia falar que eu não tenho bunda que a minha prima tem mais bunda do que eu ou a outra pessoa chegar e falar que eu estou parecendo um pedaço de pauzinho porque eu sou muito magra isso sempre me afetou mas ao mesmo tempo eu sempre soube me sobressair porque eu era feliz eu sou feliz com o meu corpo entendeu então o que as pessoas falam não tem peso entende mas eu sei o quanto para algumas pessoas isso é difícil então se você está feliz meu amor é o que importa você não tem que dar importância para o que as pessoas dizem seja sempre feliz e se você está buscando emagrecer ou engordar tenta fazer isso de forma saudável tenta fazer isso de forma natural não forçado não fica forçando porque o seu corpo não vai ter uma boa reação e se você já teve algum problema de saúde por conta desses comentários ou você quis engordar ou emagrecer por conta do que as pessoas estão dizendo me manda sua história de como foi o processo de como você conseguiu sair ou superar esse problema tá bom? curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo bom, para começar eu sempre fui baixinha eu com 14 anos de idade sentia que eu era diferente das minhas amiguinhas da sala não era alta não tinha um corpo desenvolvido então ainda não tinha peido não tinha bunda não tinha nada só que eu sentia que as meninas elas já eram mais desenvolvidas do que eu eu nunca fui muito magra mas também não era gorda eu sempre tive um corpo normal para a minha altura até eu começar a ouvir piadinhas sobre o meu corpo os adultos tendem a pensar que ai o bullying é coisa atual ai na minha época não existia isso existia sim porque uma criança ela consegue ser cruel com uma outra criança independente do ano do lugar que ela esteja isso depende de onde ela foi criada dos pais, da mãe então você pode sofrer bullying o tempo inteiro a qualquer momento e eu passava com isso quando eu estava ali na época da escola os meninos da minha sala eles conversavam comigo eles se referiam a mim usando esse termo gordinha e gente é bizarro porque hoje eu olho para as minhas fotos da época e vejo que eu não era gorda mas por conta do que eu passava tipo assim gordinha me empresta o lápis gordinha você respondeu a questão 5 de matemática gordinha você vai então como eles me chamavam de gordinha eu acreditava que eu era gordinha e aquilo começou a fazer mal demais para a minha mente para o meu corpo eu comecei a entrar no estado de negação comigo mesma onde eu comecei a mudar a forma de que eu me vestia a forma que eu me comportava eu comecei a usar roupas largas roupa que não marcava o meu corpo roupa que tampava a minha bunda mostrar a barriga jamais chegar perto de roupa colada nem chegava perto eu tinha pavor eu era totalmente fechada a isso e quando o meu corpo começou a se desenvolver que eu realmente começou o meu peito começou a crescer ou algo do tipo eu tentava me esconder ao máximo eu não queria que ninguém visse não queria nada e aquelas roupas compridas faziam com que eu realmente me sentisse gorda então eu entrei no estado de começar a chorar todos os dias eu entrava para o meu quarto eu chorava por conta da minha aparência por conta do meu peso por conta do meu desenvolvimento diferente das outras meninas da minha sala teve um momento que me marcou muito que a minha mãe ela fazia muita salada e ela ela tirava o dela e o da minha irmã mais nova e ela fazia eu comer a salada inteira porque ela falava que a salada ia saciar a minha fome e a comida só ia me nutrir então ela meio que me obrigava e eu não gostava de comer salada e ela fazia comentários do tipo tem que comer melhor minha filha você está se desenvolvendo está ficando gordinha só que a minha mãe ela era uma amiga uma amiga sabe ela não falava isso para me prejudicar só que eu sentia o impacto por quê? porque não era sobre ela é que na escola eu já ouvia esses comentários então eu já estava machucada da escola o meu emocional o meu psicológico já estava incomodado da escola então ouvir isso de uma mãe é como se ela estivesse no grupo dos que estão me rejeitando entende? é como se ela estivesse dando um check no que estão me falando na aula então isso começou a me fazer muito mal ao ponto de eu começar a recorrer ajuda na internet a procurar fazer coisas então eu comecei a querer treinar fazer exercício físico para treinar o meu corpo e eu comecei ali no YouTube sabe aqueles desafios dia 1, dia 2, dia 3 só que eu não tinha um pingo de noção de como que fazia isso então eu pegava peso eu fazia exercício de forma errada a posição do meu corpo errada eu sentia dor muita dor nas costas eu não conseguia dormir direito eu me forçava eu ficava o dia inteiro me forçando a fazer aqueles exercícios para emagrecer detalhe sem nenhuma ajuda profissional sem nenhuma ajuda profissional totalmente de forma amadora então eu estava colocando meu corpo em risco por conta do meu emocional só que eu estava muito mal idade essas coisas a gente não consegue identificar eu me olhava no espelho por mais que eu estivesse emagrecendo eu não conseguia ver eu tinha uma distorção de imagem tão grande que eu continuava me vendo gorda continuava sofrendo continuava chorando continuava me escondendo continuava não me aceitando então eu tinha um problema muito grande com a minha autoestima até que com 15 anos mais ou menos eu me descobri antes um pouco dos meus 15 anos eu me descobri LGBT e comecei a ter um relacionamento com a minha melhor amiga ela era a minha melhor amiga e com o tempo com o relacionamento ela começou a reconhecer a ver que eu tinha um problema muito grande com a minha autoestima que a minha autoestima era destruída e foi quando ela começou a me mostrar um outro lado ela começou a me deixar mais confortável começamos a falar isso e ela começou a me mostrar que tipo assim calma aí a gente tá falando aí de você do seu corpo mas não é isso que eu vejo e quando ela me viu pela primeira vez sem roupa ela elogiou cada pedaço meu ela me mostrou os meus pontos as minhas qualidades ela mostrou o que eu tinha de bonito ela mostrou ela mostrou o que eu tinha de valor ela mostrou que eu era única eu era singular e aquilo foi como ela ir destruindo de pouquinho a pouquinho tirando tijolo por tijolo de toda aquela construção que eu fiz em volta do meu próprio corpo de mim mesma e aí eu comecei a entender que eu usava as roupas largas que eu fazia tudo isso não era pra me esconder das pessoas era pra eu me esconder de mim mesma porque eu não me suportava olhar no espelho e foi quando ela me deu de presente dois cropped assim não muito curtinhos eram mais larguinhos um de manga longa e um de manguinha curta mostrava um pedacinho da minha barriga e como era um presente dela eu comecei a usar e não só gostar de usar como me sentir bem usando e é muito engraçado porque hoje hoje eu olho e falo gente eu não era gorda eu não era diferente das meninas eu não era atrasada era o meu processo era a minha idade tava tudo certo pequenos comentários diários na escola um pequeno apelidinho fez com que eu ficasse a minha adolescência inteira me escondendo a minha adolescência inteira me achando feia e não me aceitando e é engraçado porque hoje hoje sim eu sou gorda hoje sim eu tenho o corpo que as pessoas falavam na minha adolescência na minha adolescência não na minha adolescência eu era magra eu tinha o corpo bonitinho não que eu não tenha hoje eu tenho o corpo mas eu reconheço que eu estou acima do peso mas eu me amo eu gosto de mim como sou não romantizando a obesidade mas é importante a gente se aceitar eu ainda tenho problemas com a minha autoestima mas eu fico muito feliz que cada dia que passa eu ando caminhando pra minha aceitação a minha mãe mesmo ela me ama ela entendeu ela me respeita ela me elogia graças a Deus as minhas primas as minhas irmãs elas falam que eu sou bonita elas elogiam as roupas que eu uso elas elogiam a minha autoestima elas elogiam e isso faz muita diferença pra mim e o que eu quero dizer pra vocês não é que você precisa de alguém pra te aceitar pra você começar a se aceitar esse foi o meu processo foi a forma que eu me descobri foi a forma que eu desconstruí aquilo que eu construí ela foi um apoio ela foi um anjo na minha vida mas se a minha história puder inspirar você eu quero deixar muito claro pra vocês que você é maravilhosa como você é que o amor é relativo a beleza ela é relativa a beleza ela tá nos olhos de quem ama a pessoa ela vai gostar de você do jeito que você é pela sua essência pelo jeito que você chega o jeito que você fala o jeito que você conversa isso aí que encanta físico é só um físico e isso pode ser moldado caráter é mais difícil e eu agradeço imensamente de hoje poder inspirar outras mulheres e falar pra muitas meninas muitas jovens pra elas não se esconderem pra elas não acreditarem no que o coleguinha da sala tá falando pra elas não levarem pro pessoal um comentário que é irrelevante o que importa é você com você e a dica que eu deixo pra vocês é se não é o seu corpo você não tem o direito de opinar oi maquete tudo bem com vocês trouxe essa história que eu achei uma história de superação maravilhosa a aceitação é o caminho é a chave pra você se desenvolver pra você se aceitar e até pra você modificar aquilo que tá incomodando né porque muitas vezes a gente tá triste quer mudar a situação mas a gente não tem um rumo então a gente faz tudo errado então o melhor é aceitar é entender e daí você partir pra um caminho sábio de onde você quer chegar né tem uma coisa que eu acho muito bacana que é sobre o julgamento o julgamento vamos colocar a lei dos 5 minutos se você for fazer um comentário sobre alguém e ela pode mudar em 5 minutos faça um comentário por exemplo você tá conversando com uma pessoa que tá com o dente sujo tem um alface do dente dela você avisar ela que o dente dela tá sujo pra ela dar uma limpadinha você tá ajudando e ela pode mudar isso em dentro de 5 minutos mas a pessoa chegou com o cabelo pintado e você não gostou ela vai mudar o cabelo dela em 5 minutos? vai mudar alguma coisa pra você isso? vai mudar pra sociedade? então fica calado não fala então todo momento que você estiver diante de alguma situação que você quer dar sua opinião você quer julgar se você não pode mudar essa situação não fale se você vai prejudicar atrapalhar não fala fala daquilo que você pode fazer pela pessoa julga quando você pode dar uma solução que você vai dar uma mão e ajudar é uma crítica construtiva não é nem um julgamento eu gosto muito de usar esse termo pra as pessoas silenciarem o seu modo desnecessário engolir a língua que tem gente que fala e adolescente é assim mesmo criança é assim mesmo criança é cruel como outra criança criança é cruel como outra criança quando ela sofre crueldade em casa é triste mas é verdade porque o bullying doméstico existe eu fico feliz que a sua mãe te apoiou eu fico feliz que você encontrou o seu caminho a sua aceitação que esse vídeo seja de inspiração pra muitas meninas que acreditam que o seu corpo existe uma distorção se sente muito magra se sente muito gorda se sente diferente das amigas seja diferente esse é o legal ser diferente eu quero ser igual igual é chato faça a diferença me manda sua história histórias canal dia de paulo arroba de meio.com curta, comenta, compartilha se inscreva um beijo até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.